Hoje é o quarto dia de nossa novena a São Judas Tadeu, esta novena que fazemos perseverando em nossa fé. Peçamos a intercessão deste apóstolo de Jesus. Rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, apóstolo sempre fiel ao chamado do Mestre e obediente à voz do Pai. Nada vos afastou de seu plano de amor. De vós queremos aprender a renunciar a qualquer plano egoísta para aceitar em tudo a vontade do Pai. Ajudai-nos, São Judas, a sermos generosos no seguimento de Cristo e humildes na renúncia a tudo o que nos afasta de seus caminhos. Fazei que procuremos, em primeiro lugar, o que nos torna instrumentos de paz e sinais de Cristo para nossos irmãos. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó poderoso e misericordioso Senhor, nós que com ardente fervor exaltamos o vosso glorioso apóstolo e consanguíneo São Judas Tadeu. Humildemente imploramos a vossa majestade que pelos seus grandes merecimentos e valiosa intercessão alcancemos a graça de usufruir vossas divinas bênçãos. Amém. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos. Mas a igreja vos honra e invoca universalmente como patrono nos casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei uso, eu vos peço, deste particular privilégio que vos foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de que necessito. E para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos por toda a eternidade, eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas, rogai por nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. Amém. Chegamos agora ao final deste quarto dia de nossa novena a São Judas Tadeu. Peçamos a graça de permanecermos fiéis no caminho do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.